E olha só, gente, uma família foi feita refém durante um assalto a um sítio na zona rural de Birigui nessa madrugada. De acordo com a polícia militar, dois bandidos, um deles armado com revólver, renderam os moradores da casa e fizeram um verdadeiro limpa. Olha só, levaram aí dinheiro, diversos aparelhos eletrônicos e também o carro da família na fuga. O detalhe, gente, é que os criminosos usaram uma das vítimas, um adolescente de 14 anos, como escudo, uma espécie de escudo. O que eles fizeram? Colocaram o jovem à frente para ir mostrando o caminho da saída da chácara e eles ficaram atrás ameaçando a todo momento. Caso chegasse ali algum policial ou alguém que pudesse atrapalhar a fuga deles, já teria esse jovem como escudo humano. A polícia foi chamada logo em seguida e encontrou o menino em uma rua do bairro Cidade Jardim. Por sorte, ele não ficou ferido. Já o carro foi localizado bem próximo dali, no Jardim Bandeirante. Os outros objetos levados na ação e também os bandidos ainda não foram localizados. A Polícia Civil vai investigar este caso. E olha só, a gente teve violência também em Araçatuba. Bandidos fizeram pai e filho reféns dentro de casa ontem à noite. A Jéssica Taboas, ao vivo, tem as informações desse caso para a gente. Oi, Jéssica, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Bom, o crime aconteceu no Jardim Esplanada. Um comerciante de 54 anos estava chegando à casa onde mora quando foi rendido por três homens encapuzados. Um deles, inclusive, estava armado com revólver. A vítima foi obrigada a entrar dentro da residência onde lá estava seu filho de 23 anos, que também foi feito refém. Os criminosos fizeram os dois ficarem o tempo todo no chão e ali começou uma série de ameaças. Pai e filho ficaram o tempo todo, todo instante, mirados com o revólver, a mira bem no revólver. E enquanto os outros dois assaltantes roubavam celulares, documentos pessoais e também mais de dois mil reais em dinheiro. Na fuga, os suspeitos também levaram a moto da família. Por sorte, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil já está investigando esse assalto, mas até o momento nenhum bandido foi localizado. É com você aí no estúdio. Tá certo, Jéssica. Agora, qual que é o papel da polícia? Colher ali imagens de circuito de segurança de casas vizinhas, de estabelecimentos comerciais, enfim, para tentar localizar ou tentar identificar, seja aí o veículo usado na fuga ou então a aparência, a fisonomia desses bandidos. Jéssica, obrigado, um bom dia para você.